É isso, é isso mesmo zombie Let's go, bem pessoal, finalmente Temos aqui um zombie a correr O que significa que este sim foi bem treinado Pela sua escola de zombies Para estar a fazer o seu trabalho Lixar-me os tutoriais e fazer com que eu morra Da maneira mais profissional Oh, surgiu outro, é lá Sim, isso é estranho Não gosto disso, espero que eles não continuem a surgir bem Eles foram bem treinados pelas escolas de zombies E portanto este tutorial vai ter-se um bocado de dificuldade Mas não vai nada porque isto aqui é o Bruno MLG E portanto, salve, sejam todos Muito bem-vindos aqui a mais um tutorial Dedicado a este segundo DLC do Black Ops 3 Salve, ou em clipes Mais especificamente zombies do Zetsubu No Shima, e portanto O tutorial de hoje na minha opinião já era bastante previsível A partir do momento em que nós sabíamos Que havia uma Adam O.P. neste mapa Como já era de esperar que neste caso é esta bebé A KT4 É verdade, hoje neste vídeo vamos fazer o tutorial Desta bebézinha que está para KT4 Para o upgrade, eu não sei bem o nome de qual Mas portanto tem um upgradezinho bastante O.P. Que na minha opinião é esta arma é mais homens Não é assim muito O.P. Mas eu sei que com o upgrade vai ficar bem O.P. Agora, a questão é que esta vai ser a minha primeira tentativa Primeira vez a fazer o upgrade desta arma Nunca a fiz fora das câmeras Sei como é que se faz, graças aos NGT homens Como já sabem o pessoal que eu sigo E portanto, pessoal, semelhante aos arcos Vai ser neste vídeo que eu vou fazer a minha primeira tentativa A fazer o upgrade desta arma Pode correr bem, pode correr mal, tem tudo para correr mal Mas também tem tudo para correr bem Cozado que será bem mais complicado E nós fizemos a primeira Portanto, agora sim vamos iniciar este tutorial Portanto, não é por acaso que estamos neste lugar Este é um dos lugares mais importantes para, entre aspas, iniciar-me vai Este tutorial Para começar, pessoal, vocês têm que ter aquilo tudo preenchido Lá em baixo Não vos aconselho a fazer o upgrade desta arma Sem isso Mas caso o façam é literalmente mais sem a gas mask De resto, vocês precisam do balde Precisam de pelo menos uma semente Precisam do shield, isso precisam mesmo Gas mask é relativo, ajuda sempre Precisam da machine tools para o packer punch Como podem ver, tem aqui amanhã Acear packer punch duas vezes Com o Thunderwall E infelizmente que olhou nisso E portanto, KT4, obviamente, vocês precisam Porque a arma AP é o que mais nos interessa E principalmente precisam da Skull Da Skull Não sei o pau é Eu sei que tem esse pau é no nome Que é alugado aqui onde nós estamos Completam aqui as 4 caveras e isso tudo Caso não saibam fazer nada disto Só tenho tutoriais na descrição Vão lá na primeira e segunda parte Primeira parte é a trea ou packer punch Depois temos a KT4 e no segundo Que é a segunda parte Portanto, tendo isso feito GG estão quase prontos Para finalizar e para iniciar o processo aqui Do upgrade da KT4 Vocês vão ter que completar Os desafios do vosso pilar Eu se não me engano tenho Regar a planta 5 vezes Matar zombies debaixo de água E comer o fruto que cresceu De uma planta Só depois disto tudo pessoal É que vocês podem com certeza Iniciar o upgrade da KT4 Rapidamente caso vocês não saibam como é que vocês podem Fazer como que a planta produza um fruto Pela comunidade não está muito bem decidida ainda Porque é literalmente random Eu fiz como me disseram Literalmente A tive sorte Porque das 3 plantas que eu fiz De regra que me disseram Só uma é que deu o fruto E portanto eu vou-vos mostrar esse clip Agora mesmo Mas portanto O que vocês têm que fazer E o que está suposto na comunidade É que vocês sabem que temos 3 variantes Daqui da água Temos a água azul Verde e roxa Vocês basicamente têm que regar 3 vezes a planta E cada vez com uma água diferente Tanto regra uma vez a planta com água azul Outra com água verde ou roxa Ou como vocês quiserem E outra com água roxa Eu fiz azul, verde e roxa Porque foi assim que me ensinaram Das 3 plantas que eu fiz Que eles plantei Porque aconselharam-me a fazer isso no vídeo Só consegui 1 planta Para que me desse o fruto E portanto A partir daí Consegui completar O meu desafio Portanto pessoal É um bocado de tentativa E eu tentei plantar a planta Caso não dê Pronto Paciência Vão tentando Vão tentando Vão tentando De qualquer maneira Precisam de mais Se menos Eu não sei se tenho ainda aqui não Eu estava aqui a segurar um som Mas entretanto já acabou o tempo Estar aqui a fazer este tempo Portanto Uma das plantas resultou nesta aqui Na planta escorpião Portanto É conforme um bocado random Aquela planta é muito boa Porque fica lá a agarrar um zombie Num bom tempo Literalmente 2, 3 minutos Olha isso é que o zombie parava Vocês podem olhar Não volta o mapa à vontade O zombie não sai de lá Mas portanto Agora sim Vamos literalmente Iniciar o processo E vocês têm que ter isto tudo feito Só depois de ter isto tudo feito É que vocês podem iniciar Este processo E vamos começar Por lutar O big boss Deste mapa A primeira peça é já aqui Portanto É isso que vocês têm que fazer Eu vou buscar algo Não sei se irei precisar Eu acho que não Se é minato Está a coisa Não faz mal O que vocês têm que fazer É literalmente Estes redesujos Desbloqueiam-se com esta bebezinha E portanto Vocês têm que fazer é aquilo E preparem-se para destruir Este bossalhão Easy peasy Lemon peasy Uma das peças Para fazer o apreter Estar a aranha E portanto Vamos começar por defrontá-la Cuidado com as patas dela E com os filhos dela Vocês só podem disparar Quando ela está Assim Mandar este líquido amarelo Por isso é que é importante Ir uma arma Packer fucking punch Se tiverem O processo é muito mais rápido Se não tiverem Muito tempo Vão ficar aqui às pé Portanto Vamos a destruir isto é bem E até já O bom é que isto aqui Droga para o MagSable Que é bacano Que é bacano Que é bacano Que é bacano Portanto as suas filhas já foram Começam lá a vomitar E G G G G G Portanto Esta parte é bem brutal Este mega boss Ninguém está à espera Que faça parte deste upgrade Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo já é um bocado De coisa Bem O que vocês vão ter De fazer Chegar aqui ao pé dela E reparem só Bem Um dedo Um dentezinho já desapareceu E depois Uma cena bacana Vocês vão ter agora Um parque grátis Que é o Widow's Wine Vocês veem aqui a água roxa Clicam em quadrado E vocês conseguem ter um parque Totalmente grátis E é um parque muito útil Porque não podem apanhar a água roxa A mim não faz diferença nenhuma E portanto A primeira parte do processo Está completado Ainda conseguimos fazer Mais uma parte Nesta ronda E vamos ver Se eu consigo já iniciar O processo De última parte Nesta ronda ainda Portanto let's go Para a próxima parte E portanto Saltamos de volta Para este segundo passozinho Depois destruirmos Aquela aranha gigantesca Let's go Agora fazer Continuar a fazer o upgrade De cá para T4 Ok Rapidamente Este sim É o segundo passo Que eu vos aconselho A fazer A questão é que Eu feito o Big Noob Adientei-me um bocado E esqueci-me deste passo Portanto Já iniciei o terceiro Se for as quatro Quarto passo Porque o terceiro e o quarto Estão um bocado juntos Por assim dizer Como vocês podem ver Lá em baixo Já temos a Rainbow Water Como eu vos disse Faz parte do terceiro passo Obviamente que eu já gravei Essa parte Não sei o que vocês estão a dizer Portanto A seguir esta parte Vai envolver o shield E esta zona aqui Com um trovão Não se esqueçam pessoal Não se enganem Como que eu vou dizer A próxima parte do Rainbow Water É a terceira parte Que eu estou bem feliz Porque consegui A primeira Mas portanto pessoal Para esta parte Vocês vão ter que fazer É literalmente reclamar As vossas ceninhas Portanto já tenho tudo Ok Vou receber agora Ok Não recebi infelizmente O espaço do parque grátis Pensei que fosse receber O coisinho do parque grátis Pensava que era na terceira Bem Ai não falta-me receber uma Ok Falta-me receber uma Ok Normalmente vocês recebem Sempre duas compensas Mais ou menos Ou o Max Semas ou cenas assim Ou armas Depois se irão receber Um parque grátis Que como já vos disse Não é bem Um parque grátis É sim Um espaço de parque grátis Agora em vez de só ter Quatro parques Yes 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 Mas veja se consegui Mas veja se consegui Yes consegui Consegui Ok Já vos explico E portanto Ou seja Ao completar meus três desafios Podem ter dois deles São drops randoms Ou Max Amos Ou insta kills Ou mesmo armas Dois deles O último de todos É um espaço grátis Para vocês conseguirem ter Cinco parques No total Caso não tenham Um parque-aolic Como eu E portanto O que vocês têm que fazer Agora depois nesta área Depois de só terem Completado os desafios Não têm que receber As vossas recompensas Basta terem completado Os três desafios Quando cai aquele trovão Que vocês viram Vocês literalmente Puxam o vosso shield E o vosso shield Vocês têm que ficar assim Se vão ficar assim Tentem mais uma vez Mas portanto Ele terá de ficar assim Eletrocutado Muito bem Easy piece Vou dar a primeira até agora Mas sei que a próxima parte Vai ser mais complicada O que vocês têm que fazer É correr aqui Acho que vocês podem tirar O vosso shield E pôr outra vez Acho que sim Sem problema Já podem na boa Mas portanto Eu vou ficar com ele Tenham cuidado Se o zumbi tocar aqui Ele morre Literalmente morre O que vocês vão ter que fazer agora É chegar aqui E naifarem Este dipad Vocês têm que ter isto Cá em cima Não se enganem Vocês têm que ter que agregá-la Cá em cima E depois Vêm para aqui Clicam quadrado Se for com mais pessoas A pessoa é que tem que fechar aqui E depois abrir Agora vocês não têm que ser rápidos Mas convém que sejam rápidos Vão ter que procurar aqui Um tubozinho nesta parte Que eu sempre tive curiosidade Em perceber como é que se entrava E portanto Ah está ali Estava confuso Mas já encontrei Está ali Você tem que olhar para baixo Não é para cima É mesmo para baixo Os espeletos estão ali Tem tempo Quando é solo Quando é em grupo Vocês não têm tempo E portanto pessoal Agora sim O segundo passo Está completo Let's go Para o terceiro passo Que vocês vão ver agora Mais um bônus Que é o que eu vos aconselho A fazer com a Skull E agora sim Vou ter que iniciar a ronda Para conseguir usar a Skull Que é o que eu vou vos dizer No final do terceiro Supostamente Segundo Que eu vou vos conferir Um bocado Passo Portanto pessoal Até já Vemos literalmente No último passo Let's go Ok pessoal Portanto Antes de fazermos já o segundo passo E o terceiro passo Que irá ser o último Se tudo correr bem Estou aqui na entrada do bunker Porque há um passo intermédio Que há pessoal Que consegue tirar o upgrade Da KT4 Sem o fazer Há pessoal Que não consegue tirar o upgrade Da KT4 Se não fizer esse passo intermédio Portanto Como eu não quero arriscar Eu vou vos mostrar Qual é que é esse passo Para vocês também O fazer Não sei se é um bug Não sei se não Se calhar o outro pessoal faz E não se percebe Não sei muito bem Vocês precisam é de usar A vossa Skull Da Spaw Air Vão ter que precisar Vão ter que usar A vossa Skull Portanto Tenham atenção E vejam se ela está Carregada Vão ter que vir aqui À entrada Desta parte Do líquido roxo Eu não fiz esta parte Não sei como é que irá correr Portanto Vou ter que fazer a parte Do mesmerize E vai-vos agora aparecer Ali o mapa Ou viram Viram este mapa aparecer É isso vocês vão ter Que fazer O que isto faz É como que agora Vocês conseguem fazer Mesmerize nesta parte Travico Easter Egg Vocês vão conseguir fazer Mesmerize Eu acho que agora não consigo Porque já A utilizei um bocado Vou conseguir fazer parte Para o mesmerize Ou consigo Conseguir Portanto Vocês vão ter esta porta A abrir Exatamente Portanto Basicamente É isto que resulta Este é um passo Intermédio Que há pessoal Que está a fazer E só assim É que consegue O pessoal Nem fez nada disto E resultou na mesma Portanto Este é um passo Intermédio Que eu quero que vocês Façam E portanto Sim Agora sim Vamos para O segundo passo Muito bem pessoal Agora sim Já estamos prontos Para fazer este segundo passo Que infelizmente Vai ser o único passo Que eu vou poder fazer Nesta ronda Porque como tive Fazer sendo O mesmerize Como vocês já vão ver Portanto Este vai ser o último passo Que eu vou tentar fazer Nesta ronda É capaz de ser só A segunda ou a terceira Porque é um passo Muito complicado Portanto Depois de conseguir Este passo Vamos começar a ronda E supostamente Ganhar mais cenas Para a escala E depois sim Poder fazer o nosso Terceiro passo Portanto O que vai acontecer É que vocês vão ter que usar Este tubo Nesta parte aqui Da Division 9 Na parte lá de baixo Então vocês vão pôr-os Para a parte de água Para conseguir Partos para cá Para T4 Como vocês já sabem Onde é que nós estamos Porque de certeza Já sabem O mal Para conseguirem fazer Estar uma pedra Umas pedras Tipo lá de direito Com o símbolo Vai Iluminadas com o coisinho Do weaponize Do weaponize Vai ser uma espécie De pedras Com o poder Ligadas com o weaponize Do weaponize É como se uma parte De uma rocha Do weaponize Do weaponize Tivesse ficado presa Nesse esgoto Vocês vão ter que estar A passar pelo esgoto Muito rapidamente Como vocês já vão ver E vão ter que clicar Quadrado No momento exato Em que aquelas pedras Azuis vão-vos aparecer Portanto Isto vai ser mesmo Muito rápido Aqui há duas hipóteses Estarem sempre a sepamar Quadrado E esperar que consigam Ou então Terem mais ou menos Noção do lugar que é Eu como tenho noção Do lugar que é Vou esperar conseguir A primeira Convém que tenham dinheiro Porque custa dinheiro Fazer esta parte do esgoto Para ir e vir Como vocês devem calcular E tem que ser esta parte Dentro do esgoto O importante aqui É vocês conseguirem Clicar nesse momento Quando vocês veem Aquela pedra azul A brilhar E ao fazer isso Vou conseguir Uma quarta água Que é a água Arco-íris Rainbow water Super brutal Que vocês vão precisar Para o terceiro E último passo Que já lá vamos Estamos lá Bora lá fazer isto Minha primeira tentativa Let's go Portanto tivemos mais ou menos Passar cerca de 3 cenas A seguir agora Como podem ver Estou aqui a brilhar Consegui apanhar Viram aquele ali a brilhar Eu vou brandar as imagens Para vocês verem Mas portanto Consegui A primeira Literalmente cliquei Até um bocadinho tarde E consegui E portanto pessoal Agora sim vou iniciar A roda Porque para o próximo passo Eu vou precisar outra vez De fazer Mesmerize Numa Paredes E se calhar é por isso Vocês têm que fazer aquilo Naquele mapa Para conseguir desbloquear A cena do Mesmerize Aqui no bunker Portanto pessoal Até já Já nos vemos GG pessoal Portanto agora sim Vamos para este terceiro Quarto passo Para finalizarmos Aqui o upgrade Da KT4 Eu sei que foi um grande Dober para trocar Um dos passos Mas portanto Acho que isso não vai Fazer confusão Nenhum Portanto em relação A minha skull Eu não sei se já Estará carregada Eu acho que sim Caso não esteja Aí sim eu irei ter que Começar uma ronda E literalmente esperar Que a minha skull Carregue Para poder fazer isto Portanto o que vocês Vão ter que fazer É estar nesta gruta Literalmente mergulhar Em mais uma vez Aquele spot Que vocês foram buscar Uma das peças Iniciais Para construírem A primeira KT4 Aquela plantazinha Depois vocês vão ter que usar A vossa skull Para fazerem O mesmerize Aquela cena de olhar Como apareceu o mapa Para a parede A parede vai-se partir Vai-vos aparecer Uma coisinha Para plantarem Uma planta Vocês plantam a planta E como é óbvio Regam com o Rainbow Water Saem da gruta Começam uma nova ronda Quando tiver quase Começar a próxima ronda Vocês vão lá Regam a planta Com o Rainbow Water Voltam outra vez Começam outra ronda Vão lá Regam a planta Com o Rainbow Water Voltam outra vez E depois À terceira ronda A planta vai estar Completamente crescida Vocês vão lá Bem Colhem o fruto Não é bem o fruto Agora colhem outra vez A planta Mas vai upgrade E depois Pronto pessoal Já está Eu agora vou-me olhar Nestas profundezas E vamos ver Se eu consigo usar A mesmerize Lá em baixo Que nem vou arriscar Usar a máscara Tenho que ter que olhar Porque eu tenho Um zombie Portanto pessoal Zegem de sorte Vamos lá ver Como é que isto vai correr Ok Estamos a ir Já sabem Não se esqueçam De usar os esporos Como só irei usar Já consigo 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 Vou usar os aménas Númerize Eu sei que vou ficar sem ar Ok Está feito Está feito À primeira Ok Vocês veem agora aqui Não se esqueçam De regar a planta É só muito importante Está regada A parte lá em cima O indicador Portanto Agora vais voltar para cima Evitar não morrer E portanto pessoal Vamos começar a ronda E vir cá Sempre regar a planta E é aí que eu vos volto A ver Quando viemos regar a planta Pela segunda vez Portanto pessoal Até já Espero que vocês Não estraguem este processo Porque este processo É a parte mais complicada Porque as rondas Vão aumentando E portanto Vai estornando sempre Mais complicado Portanto pessoal Até já E bem pessoal E vamos nós Para a nossa segunda Regadela Vamos lá ver Como é que isto vai ocorrer Desta vez Só tem a correr Exatamente bem Mas não está um bocado Pou preso Bora lá Bora lá Bora lá Rápido 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 É que ainda por cima Agora não há ar Não há ali a bolinha de ar E se lixou-me Que caga Que caga Esta foi lixada Bem Falta só mais uma vez É óbvio Não é preciso dizer Mas é óbvio Não gastei a Rainbow Water Porque eu não sei Se vocês podem ir buscar mais Eu acho que sim Mas ao mesmo tempo Não arrisca Bem Poder só mais uma vez Sal e depois Temos a KT4 Upgrade Let's go Falou-me Vou ter que tocar de arma Porque estou a ficar sem emo Aqui na Illuminati Fica firme Ok pessoal É uma ronda de aranhas Não sei como é que isto vai ocorrer Mas eu tenho que ir lá De qualquer maneira Portanto Eu vou já para lá E desejam-me sorte É que nem faço ideia Se elas podem estar debaixo De água Nem se não É que se puderem Isso vai ser bem lixado Eu consigo ouvi-las Mas eu acho que elas não vão estar Debaixo de água Acho que elas não iam fazer isto Bem ao menos Tenho ar desta vez O que é bom Bem primeiro vou regar Então pela última vez Já está Poder-se ouvir cá Na próxima ronda E está feito pessoal Vamos acabar com esta ronda de aranhas E vamos buscar a nossa Ah Plantinha Vá Porque foi técnico Elas estão cá de baixo de água Ok tem que passar Tem que passar pessoal Até já GG pessoal É agora É agora É agora Dei só fazer aqui Um Packer Punch Segundo Aqui A minha HVK E bem pessoal É agora Ronda 19 Final Já está mesmo Só falta mesmo Dois zombies Bora lá buscar E colher o nosso Fruto É nesta parte Muita gente A planta literalmente Não aparecia Não aparecia O spot Para vocês porem a planta Portanto é importante Que usem A ceninha Da Da Scal Na Ue Para o S Para o E Como vocês quiserem Chamar Eu vou já colher agora O upgrade final Desta KT4 Let's go Já está GG Está a ficar A pior parte De onde estava a dar Bem agora é só Vou tapar a superfície E montar Esta habilidade E obviamente Destruir Alguns Zombies Let's go Tudo na perfeição Sem problema Algum Portanto é muito fácil Montarem esta Esta upgrade Vá Ela é originalmente É aqui A segunda parte É só chegarem aqui Create formula E let's go E vamos usá-la Na ronda 20 Mesmo para estrondar Isto tudo E portanto Está feito Let's go Mas a moe Mas a moe Exatamente Como nos artes Podemos continuar A tradição Também No próximo DLC Portanto pessoal Tecnicamente já está feito Espero que tenham curtido E percebido Bastante fácil Só vos aconselho A usarem Aqui A skillzinha Para fazer aquilo Porque tem quase que é assim que funciona Porque como se faz o Mesmo Rise Para partir a parede Faz todo O sentido E portanto pessoal Espero que tenham curtido Deste vídeo Vou só E podem carregar isto Pois é Já ia dizer Então mas isto não é OP Agora Ok tem mais baleado Realmente o problema desta arma É só ter 33 tiros Portanto é um bocado coisa Mas como podem ver Fiquei isto de boa tempo no chão Que é só útil Portanto Vamos estar destruindo Uma com uma wave ou outra E portanto pessoal Vamos lá ver como é que isto vai acontecer Agora Let's go homens Hit me Uh Fiquei sem escudo Ok Isso não é bom Mas portanto antes de usarmos a pistona Vamos usar este Este é muito brutal Ah Uma aranha Let's go Bem Agora vamos para a próxima wave Deberá estarmos a chegar E portanto Vamos usar sim A KT4 Mesmo Asmuse Let's go Parece-me Parece-me considerável esta wave Infelizmente não temos o grandalhão Não sei onde é que ele andará Ok Ok podemos ver que ser OP é OP Agora Eu ter feito uma play que me engasguei aqui A lixar por um objetivo Era dar a volta por aqui Mas pronto Lixado é lixado Bem Ok maneira pessoal O tutorial está feito Correu minimamente bem É o guardo que tenho que ter cuidado Acho que já deve passar na boa Já me estão fracos assim E isto é muito OP Muito melhor Sem dúvida nenhuma Com o primeiro Isso aí é sem dúvida alguma Também muito não tinham a escuta É verdade Claro confiar demais Portanto Espero ter curtido este tutorial É só engraçado Eu ter morrido Nesta parte final Que ia morrendo agora também Tive sorte Tive sorte E portanto pessoal Já sabem Mais vídeos estão na descrição Agora vai ser mais live Multiplayers Gameplay Vamos finalizar isto com um bang E aí podemos cancelar o tiro Bum Vocês vão reterem? Ui E o tatijem Ok Ser OP é Ser OP é Sem dúvida alguma Não há ipad Se também tem alguns granulhos É tipo one shot One kill Eles derretem-se Portanto pessoal Obrigado por terem assistido Não se esqueçam de dropar o like Adicionar os seus vídeos O que não está a subscrito pessoal E como sempre Eu irei ver-vos no meu próximo vídeo Peace Adios Vem gente Até a próxima No sal GG Adios Uh 21 Let's go